Olha que vista. Olha, olha essa vista. Bom dia. Bom dia. Dormiu bem? Não. Não foi tão ruim. Esse é um recado pra minha família, se por acaso não sobreviver. Eu tive uma vida muito feliz. Obrigado a todos que participaram dela. Sem drama, sem drama. Oi, meu nome é Daniel. Eu moro aqui em Pemberton. Fazem dois dias. Eu moro num carro. Em frente ao McDonald's. E hoje eu vou levar vocês pra conhecer o Joffrey Lakes. A gente só não esperava que ia tá nevando assim. O problema não é neve. O problema é o gelo. Que forma. E a gente fica escorregando assim. Não tem nem sinal de celular. Tá curtindo a trilha? Acabei de tomar um tombo. A primeira é uma hora e meia de trilha e a gente chegou no primeiro lago. Quer dizer, esse é o segundo lago, né? Olha que vista. Olha. Olha essa vista. Que que você achou da vista? Maravilhosa. Vista marami. Mentira, tá meio foggy. Como que é com neblina. Mas... Tô sentindo... Olha o sol. Caceta. Olha agora aqui, ó. Putz. Depois de três horas de trilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cinco horas. Dez quilômetros. Valeu a pena. Valeu, Fedora. Valeu, Fedora. Tchau, tchau. 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 Obrigado.